Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu sou uma pessoa muito ansiosa, um pouco controladora e tenho muitos pensamentos, tenho uma mente muito acelerada e agitada. Se você se identifica com algum desses pontos, acho que a técnica que eu uso pode te ajudar. Então já deixa seu like no vídeo e se inscreve para a gente poder começar. O que eu faço é super simples, mas ajuda muito a organizar os meus pensamentos. Eu pego um caderno, eu gosto de fazer esse tipo de coisa no papel, mas se você gostar de usar celular, pode pegar o bloco de notas no celular ou um pedaço de papel qualquer e simplesmente anoto tudo que está na minha cabeça. Se eu estou preocupada com tarefas que estão atrasadas, eu anoto quais são essas tarefas. Se tem alguma data importante que eu não posso esquecer, eu anoto também. Se tem algo que eu preciso falar com alguém, mas não posso esquecer de fazer isso em outro momento, eu vou lá e anoto. Ou seja, independente de qualquer área da minha vida, seja pessoal, seja trabalho ou o que for, que está enchendo a minha cabeça, me atrapalhando naquele momento, eu paro tudo e anoto nesse papel. Eu, particularmente, tenho preocupações da área de esquecer alguma coisa, de perder prazo ou de não fazer uma tarefa que é muito importante, de não dar um recado e coisas desse tipo. Os pensamentos que me atrapalham estão relacionados a essas coisas. O meu cérebro fica, então, o tempo todo me lembrando de que eu preciso fazer alguma coisa dessas naturezas. Então, ao anotar no papel, o meu cérebro entende que ele não precisa ficar me lembrando daquilo o tempo todo, porque eu já anotei essa informação, logo eu não vou esquecer. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, pra acalmar a sua mente é você pegar um pedaço de papel, bloco de notas, algo assim, e o segundo passo, anotar tudo que está na sua cabeça, sem filtro nenhum. Você só vai realmente despejar tudo que está ali na sua mente, e só depois de realmente anotar tudo, ver que eu já fiz todo o registro que eu precisava fazer nesse papel, tirei tudo da minha mente, aí eu vou pro terceiro passo, que é analisar e organizar todas essas informações que eu joguei no papel. Eu costumo fazer essa organização por áreas da vida, então, tudo que tem relação a trabalho fica junto, tudo que tem relação a estudos fica junto, se tem alguma coisa relacionada a tarefas da casa, fica junto. Então, eu posso tanto pegar o marca-texto, né, de três cores, por exemplo, trabalho, estudo e casa. E marcando, né, porque essa lista, né, esse papel vai ficar cheio de coisas aleatórias, então eu posso fazer essa separação, né, com cores, por exemplo, com símbolos, né, para juntar elas nesses grupos, ou simplesmente posso fazer três novas listas, né, com esses itens agrupados por essas áreas. Agora que eu já tenho essas listas, né, separadas por áreas, o meu próximo passo é definir quais são os prazos que eu tenho para fazer cada uma dessas coisas. O que é tarefa importante? O que eu tenho que fazer agora, tenho que fazer hoje? Quais são as tarefas que eu posso fazer essa semana? Não é tão urgente assim? Quais que, ah, eu tenho que fazer, mas também não precisa ser essa semana, posso dar prioridade para outras coisas? Então, eu jogo para a próxima semana. Então, eu defino as urgências e os prazos, né, de todas essas coisas que eu listei. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, pegar alguma coisa para você fazer uma anotação, seja digital, seja papel. Segundo passo, anotar tudo que está na sua cabeça, tudo que está te preocupando, está te atrapalhando, esses lembretes, tudo. Terceiro passo, você vai agora analisar o que você escreveu e separar por áreas. O que é trabalho, o que é estudo, o que é colégio, o que é, enfim, independente da categoria, né, das categorias da sua vida. Seguindo, próximo passo é definir os prazos. Olhar cada item e definir a urgência para aquela coisa e eu definir um prazo. Então, é algo que eu preciso fazer hoje? É algo que eu preciso fazer essa semana? É algo que eu preciso fazer semana que vem? É algo que eu preciso fazer esse mês? E assim por diante. Depois de ter feito tudo isso, a gente vai para o quinto passo, que é pegar essas informações, né, que já estão atreladas a prazos e registrar no seu método de organização. Eu utilizo o Bullet Journal, mas se você usa agenda tradicional, você joga na sua agenda tradicional. Se você usa agenda do Google, joga na agenda do Google, enfim, o seu planner talvez também. Usa o método de organização que você já está acostumado, que você já gosta e coloca essa informação lá. Como? Por exemplo, ah, eu anotei, né, depois desses filtros todos, que eu tenho que lembrar que na quinta-feira, dia 7, eu tenho o aniversário de uma pessoa que, para mim, é importante. Eu quero lembrar, não quero esquecer de, né, dar parabéns para ela, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu Bullet Journal e anoto essa informação. Dia 7, aniversário do fulano. Ah, não, é algo que eu realmente eu tenho, eu não quero esquecer. Então, eu posso, inclusive, ir no dia 6, no dia anterior, e deixar mais um lembrete. Oh, lembrar que amanhã é aniversário do fulano. Como o método de organização que você utiliza, você já está acostumado a fazer isso, a olhar com frequência, você não vai esquecer necessariamente, né, daquele compromisso. Mas, se você quer garantir cada vez mais, você pode ir colocando vários lembrete ou um post-it, né, para te deixar mais clara aquela informação. Mas, de qualquer forma, está lá no seu método de organização. Também dá de sublinhar, passar marca-texto, colocar um adesivo. A gente sabe que tem várias formas de você deixar, né, no papel uma informação mais visível para você, mais chamativa. Depois que eu já dei um fim, digamos assim, para todas essas informações que eu tinha colocado no papel inicialmente, com os prazos, com as datas, e eu já, né, fui ticando, digamos assim, beleza. Isso aqui já está na lista de tarefas. Isso aqui está na lista da próxima semana. Isso aqui está na lista do próximo mês. Pronto. Já fiz, né, dei um caminho, né, um momento para cada uma dessas tarefas, digamos assim. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar esse papel que não é mais útil para mim, amassar e jogar fora, ou apagar, né, essa nota simplesmente. Mas o mais importante é que quando eu termino esse projeto, a minha mente, ela vai estar muito mais tranquila, porque eu tirei dela tudo que estava me preocupando. Eu categorizei, eu separei, né, a importância e, por fim, eu registrei, né, naquele lugar que eu vejo todos os dias. Então, eu sei, mentalmente, lá no profundo da minha mente, que eu não vou esquecer essas informações. Então, meu cérebro vai me deixar em paz, basicamente. Outra coisa que, às vezes, acontece comigo, e pode ser que aconteça com você também, é que eu estou no meio de uma tarefa, estou, por exemplo, escrevendo roteiro para o vídeo aqui no canal. E aí, o meu cérebro me lembra de algo. Ah, quando eu for no mercado, eu preciso comprar sal, está acabando, por exemplo. Então, quando isso acontece, eu fico, de novo, com medo de esquecer aquela informação. Só que eu estou no meio de uma tarefa, eu não vou parar tudo para fazer uma lista de compras, para colocar aquela informação do sal, né, por exemplo. Então, o que eu faço é, de novo, pegar um papelzinho, pegar alguma coisa para eu registrar essa informação, comprar sal. Pronto. Deixei de lado, voltei para a tarefa que eu estava fazendo, para o meu roteiro. Depois que eu terminar a minha tarefa, terminar o que eu estou fazendo, aí sim, eu posso pegar aquela informação e colocar, sei lá, na minha geladeira, por exemplo, para eu lembrar, né, quando eu fizer a lista de compras. Ou em algum outro lugar que seja visível para mim essa informação. E eu acho legal que você tenha, né, um caderno, um local específico para você fazer esse tipo de anotação, para você acabar não perdendo a anotação, senão a gente fica cheio de papelzinho por aí, e depois acaba perdendo, né, e aí não serviu para nada. Mas se o que está te atrapalhando não são lembretes de tarefas, de eventos ou coisas assim, e sim sentimentos, angústias, preocupações, eu acho que seria mais interessante para você escrever um diário. Ou simplesmente colocar em palavras aquilo que você está sentindo. seja no lugar que for. Quando você faz isso, você entende melhor o que você está sentindo, o motivo pelo qual você está sentindo, e também ajuda a colocar sua mente em ordem, a deixar sua mente mais tranquila, mais calma, porque você visualiza de uma forma mais concreta, né, aquela questão. É como se você realmente tirasse aquilo da sua cabeça e olhasse para aquele problema. Então, isso realmente deixa o problema mais, não menor, né, porque depende muito de cada problema, mas ele fica um pouco mais palpável. Então, você consegue realmente analisar ele de fora, digamos assim, ah, eu estou sentindo isso, 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 isso. Por quê? Bom, aconteceu tal e tal coisa. Tá, ok, eu tenho essa situação. E agora? Ah, bom, o que eu posso fazer? Isso, isso, isso. Você consegue racionalizar um pouco melhor todas essas emoções. Então, isso deixa também a sua mente bem mais leve, no final das contas, né? Eu, desde que eu era adolescente, eu sempre estive diários, tem até vídeo aqui no canal em que eu mostro alguns deles. Hoje em dia eu não tenho mais, eu costumo simplesmente abrir o Word e escrever. Então, se eu estou com uma necessidade, com essa angústia, com alguma incomodação ali pessoal, interna, eu vou lá e simplesmente escrevo tudo que eu estou sentindo. E, desde a época do diário, sempre que eu termino de fazer essas anotações mentais aí, eu consigo realmente ter uma ideia muito mais clara de qual é o problema e, geralmente, consigo ter um plano de ação para resolver esse problema. Então, ah, o que eu preciso fazer para mudar isso? Ah, eu tenho que estabelecer um hábito para que eu não me sinta mais assim no futuro. Enfim, eu consigo realmente ter um plano de ação porque é aquilo que eu falei, a gente fica muito, consegue visualizar melhor aquele problema, racionalizar ele um pouco melhor e, dessa forma, a gente consegue resolver ele, né? Ou, pelo menos, dar algum encaminhamento para ele. Se você nunca fez isso, esse tipo de anotação, né? Seja no papel, seja no computador, no celular, tenta fazer isso uma vez só. Eu acho que você vai realmente notar o quanto isso pode realmente dar um resultado muito legal para você. Mas, é claro que, às vezes, não é simplesmente escrevendo no papel aquilo que você está sentindo que você vai conseguir resolver aquela questão. Às vezes, pode ser algo muito mais profundo, pode ser uma ansiedade, pode ser pensamentos intrusivos que te atrapalham demais e, em determinadas situações, pode ser necessário que você procure a ajuda de um profissional para te ajudar com todas essas questões internas que podem estar te atrapalhando. As dicas que eu estou dando aqui no vídeo são para coisas básicas, questões do dia-a-dia, né? Questões pontuais, realmente. Mas, se você acha que isso não... Só escrever não funciona ou você já fez isso várias vezes e não resolve, pode ser que, realmente, você precise da ajuda de um profissional. Então, por favor, gente, vão atrás. Cuidem da saúde mental de vocês, que isso é muito importante. Aqui eu estou comentando detalhes, coisinhas pequenas, que podem, inclusive, te ajudar a descobrir que você precisa da ajuda de um profissional. Se você sentir que esse é o seu caso, faça isso. Isso é muito importante. Agora, o próprio caderno do Bullet Journal, ele pode ser usado como um caderno de desabafo, como um diário, ou você pode, simplesmente, abrir uma página dele aleatória e escrever. O método te permite fazer esse tipo de registro único. Ou, então, para fazer as anotações, os lembretes que eu tinha comentado antes com vocês. Então, o Bujo, realmente, ele tem espaço para fazer todos esses passos, esses processos aqui que eu conversei com vocês, até você passar a tarefa para o seu layout semenal, o seu registro diário, enfim. Eu realmente espero que esse conteúdo seja útil para você e que eu tenha conseguido ser clara na explicação dos passo a passos aqui. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar sua dúvida no comentário que eu respondo. Obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho